Sumiu? Desapareceu? Vai! Vou dar uma acelerada. Tô escutando... Tô escutando o tiro também, mas tô vendo se eles estão ali. Mas é eco. Eco é foda. Skipinho, quando você vai jogar LOL? Não sei, velho. Tô precisando focar um pouco na G111, velho. Aqui, olha. Tira direito. Ali, olha. Dropou, dropou, dropou. Dropou? Não tô nem vendo ninguém. Assim. Sobe aqui, velho. Eu acertei tiro de sniper lá. Sobe no carro. Eu acertei tiro de sniper no carro. 50 balas eu tenho. É. Vai dropar, vai explodir o nosso carro. Nocaus enrolou. Tomei, 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 tomei. Vai explodir o carro, velho. Ah, velho. Quando for assim não dropa assim não. Não demora pra cura no carro, velho. Dropou. O que que dropou? Costa, 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 costa. Costa, costa, costa. Mercado, mercado. Sobe no carro, velho. Esse aí matei, tá bom. Atrás, 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 atrás. Lateral. Porra. Botei uma, tem uma. Tem uma. Tem lateral, velho. Me acertaram nas costas na lateral. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro. Não os cura agora. Entra no carro. Vai, 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 vai. Sai, sai. Esse aqui vai ficar. Relaxa. Sai, sai, sai. Cura, desce aqui, cura. Desce aqui, cura. Desce, cura, desce, cura, desce. Eu to gerado na bala, eu vi, tomei, é deles mesmo, calma, calma, não explana não velho, o time todo está se curando É, mas eu to ajudando o moleque que tá correndo aqui, o cara tá tirando nele É, o Rabicó aqui correndo Eu to sem kit, eu to só com bandagem Eu to com 5 balas, eu vou ter que lutear esse mercado Tô morto, mano, tô lá Não vai perto do carro não, que o carro vai explodir Sim, sim, Rabicó, peraí, vem cá, eu dropar 5, deixa a bala pra tu aqui Tô com 5 Que isso, tô subindo, vamos subir Valeu, valeu, valeu Pô, dropei 150, dropa 50 Tá bom, eu dropo, eu dropo, vou dropar 100 Bala, preciso de bala, mano Bora, vai Tenho 12 bala Porra, não tá deixando eu dropar Galera, sobe aí, aqui ó Quem quer bala, dropei aqui, 100 bala aqui 100 bala nessa árvore Me arruma aí, me arruma aí Me arruma 50 Na árvore Mano, eu vou pegar 30 aqui Sobe comigo, velho, quem pegar Continua subindo, mano Tô indo, tô indo Eu não sei quantos são aqui Vai, Cauê, vai, vai Tô indo, tô indo Eu tô sem medkit, sem bandagem, sem porra nenhuma Eu também, mano Famoso fogo amigo Caralho Você dropo as balas aonde? Não, gente, foi inimigo mesmo Eu peguei, mano Eu peguei um pouco Tem gente lá na igreja Na esquerda, lá Sobe um pouco com a esquerda Eu tô aqui no alto aqui pra tentar achar esse cara que atirou na gente Eu não tenho bandagem, mano Eu precisava fazer loot Eu raspei minhas roupas todas e fiz quatro bandagens só Eu vou rasgar a minha também É, eu vou ter que rasgar aqui Eu tive cueca, filho Achei um carro Achei um carro Pura merda Pura merda Ó, tá com 30 os caras Ó, tinha gente aí na frente, na igreja Foi aqui os loot Foi Aí, ó Claro que foi Claro, pô Pega quem quiser esse aqui Tem mais um pra frente Deu, mano Tem três loot Tem muita coisa aqui não Rapaz, já levaram loot Peguei um só Já levaram já, mano Bora, bora entrar nessa cidade aí Que vai ter coisa lá Bora Eu não entendi nada Pra mim é que eles... Pra ficar de vestido, pelo menos Vai, vai, vai Gabundo quer se vestir Tá achando que essa porra aqui é... Não, filho Não, filho Não, filho Não, filho Não, filho Não, filho Não tenho bala, mano O carro tá na merda, tá? Se atirar, salta dele Meu Deus Ele tá só o tiro de magna Os caras estavam de magna Achei um lugar que não tá luteado por onde Ah, vou tentar procurar player, velho Tem que procurar player, velho Peraí, não tem nem bala pra dar tiro pra ele Como assim, mano? Eu peguei sem bala Quer mais bala, velho? Não, vocês pegaram as balas todas Eu tô com 30 balas Dropa aí Ah, é a AK aí no chão Pega a AK e pega aqui, ó Mais 30 balas Toma aqui, ó Pega aqui, ó No caso Pode pegar bala pra pintar todas Eu tô full de bala Ai, eu preciso de bala Vagabundo tá igual Barbie Tá achando que é Barbie Tá achando que é Barbie Tá achando, tá achando que é Barbie Vou pegar a AK aí Tô voltando, hein Aqui onde? Eu tô pulando Ah, achei, achei Achei, achei Já achei, já Tchau Vou pegar a AK também, me dá aí Que eu vou dar rajada em casa Tá aí Bora Vou no carro de volta Tá aqui dentro Dentro? É um carro aqui, mano É uma... Carro bom? Sobe, sobe, sobe Não, não, né Bora, Rap Copa Pegou? Sobe aí Senta no meu cacete Senta no meu cacete Senta no meu cacete Senta no meu cacete Fala aí, Rexan Fala, Imaginal Obrigado pela moral, Rexan Senta no meu cacete Eita Eita Tá trocando Claro, claro Que vira Vai para o meu cacete Ô, tô craftando o colete Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Caralho, jogaram no carro Nossa Bora, mano, bora, bora Bora, bora Bora, galera Porra, tá parando em qualquer... Ah, velho Vai, jogou fora Jogou pra fora Jogou pra fora Sai sozinho É, joguei Tô olhando pra trás Não vejo nada Ah, vou dar só rajada de AK Esquipinho, joga na Resident Evil 7 Já lançou Claro que lançou Que marca Que marca Vamos loot ali Carro atrás, carro atrás, carro atrás Calma, calma, calma Calma, calma Eu não posso atirar Se eu der tiro, eu acerto você Carro atrás aonde? Na rua Na rua Pô, você tá com a visão de estandera mesmo Que eu não vi ele não, velho Nem olhando pra trás Eu consigo olhar aqui pra trás Tô olhando pra trás Aonde? Subiu a montanha Subiu a montanha ali Cara, eu tô olhando pra trás Tá atrás de nós, na direita Na direita Puta que pariu, velho Tô entendendo nada, mano Eu tô perdido também Porra O air drop caindo lá Na direita aí Ali, ali eu caí Dropo, 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 dropo 98 incoming Fala que me euuden Fala que não é Tava solo? Tava solo Tava solo Outro, outro carro Digigigigigigigigigigigigi Digigig impacts Digigigigigě Digigigig FPS Eu posso aqui Solta a mão Ai eu vou agachada Venite a cidade? Onde você está morando agora? Estou morando em Melópolis Não atira pra trás Que isso, vagabundo não confia É foda, né, mano Para de deixar, velho Vou deixar pra trás Joga assim Joga pra fora Joga pra fora A atualização agora, essa merda? É o que, como assim, estou sem vipicapa Como assim, como assim Como assim Como assim, como assim, fácil Como assim Fala aí, Nohel Fala aí, Rexan Muito obrigado pela moral dos dois Eu tô com o shift apertado, porra Cai um carro aqui de polícia meio parado Não, tem que pegar abrigo, velho Vai vir a bomba Não sei onde está o airdrop não Só vim aqui onde caiu a bomba Dropei, hein Dá uma olhada então Dropei Dropei Cadê o carro? Pra pegar abrigo? Pô, granada Pegar abrigo? Fala que não deu mole Mentiu Bora, bora, bora Sai nesse carro aí mesmo Bora, bora, clã Bora, clã Eu não vou Calma aí, calma aí Não vou me achar não Amarrar, vai, porra Ficou pistola Carro na nossa frente Dropa todo mundo e atira Agora Não, 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 não Caralho, ele droppou Esse carro aqui tá meio mandado Vamos droppar aqui Droppou um Porra, certeza que vai tá no alto do prédio, velho O carro tá muito soltinho ali, né Porra, esse carro tá mandadão, velho Esse cara vai tá Puta que pariu Calma aí, calma aí, calma aí Acho que o carro tá na merda Calma aí É, então averigo aí Averigo aí Ó, tem que entrar ao mesmo tempo Se ficar vagabundo esperando Um entra, depois vai outro aí Não, se você quiser que eu entre Não, eu entro de uma vez só Não, é Se você quiser que eu entre 33, 33 Leva essa porra Vai ficar parado aí Bora, sobe nesse carro aí Bora, bora, bora Se alguém quiser material pra colete Eu tenho material aqui Sobe essa porra Vamos andar nessa bosta mesmo Isso é melhor que outro Vai, 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 João Você tá na motorista Vai, 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 João Vai, tem quem ficou Não, deixa eu farmando, velho Tá farmando e chega lá Pode, deixa eu pilotar aí Vai Deixa eu pilotar que eu gosto de acelerar Calma aí, não, calma Vem, bora, bora, bora Que eu gosto de acelerar Ó, tá 30 de vida Isso aqui, pelo amor É, é 30 de vida mesmo Que é bom Só um mano rabiadão No meio da rua No meio dos carros O famoso Paul Walker Aqui um cara Caralho, fodeu Confia não, confia não Confia não Vai pegar o povo Agora, dropa, dropa Vai pegando o povo aí nos carros No destrói o carro Nosso não tá sem capa Não, não, relaxa Nosso não Ah, eles tão metendo perto Tá não, é um só ali Vou correr atrás Tá sem capa O carro, o carro, o caminhonete Foi na terra também Ah Tá porra desse susto Bora Pegar o carro O carro explodiu, o nosso O nosso explodiu, não Que isso Vai explodir, vai explodir Explodiu, pô, tô falando Puts, explodiu Já era o nosso carro Vamos encontrar o outro aí No meio da rua Sai andando por aí Agora é a pé Eu tô fazendo Ô, cadê o outro, cara Vocês mataram o outro? Não, o outro subiu no carro E meteu o pé, velho Não, e o que morreu Não, o que morreu A gente não matou, não Ele tá É hora do duelo Tchuu, tchuu, tchuu Deixa eu ficar ganhando nada aí Olha o AirDrop BBM, entra de uma vez Sua capa, rá, rá, rá Olha o AirDrop Vamos no AirDrop Vamos no AirDrop Tudo de uma vez Caca, caca, caca Cadê o AirDrop? Tá aqui, ó Aqui na frente Já lutearam, não? Tudo de uma vez Não entendi, não O que o Pedro Grosso falou? Aonde? Aonde? Ali, ó Serial, muito obrigado mesmo Pelo carinho aí Obrigado pela força Também entra tudo de uma vez Capa Porra, vagabundo tá pederasta, né? Pô, vagabundo Eu tava aqui, eu vi agora Aquele aqui, porra Já vou pegar Também tem uma fitinha por aí Sobrando Uma fita pra fazer colheita? Se pá, eu tenho Se pá, eu tenho Só bala, bala Pra quem tá precisando de bala Dropei duas fitas aqui, ó Dropei duas fitas Dropei oito metal Falar que eu não dou material pra colheita Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Tó, tó, tó Eu, cadê? 90, 90 Aonde? Tá aí no chão aqui, ó Aqui, ó No jão Ei, tá bom Valeu Ei, tem um jipe aqui, Skip Vamos pegar ele Vamos pegar esse jipe aí, porra Tá vivendo pra caralho, hein Aí eu gostei, hein Vem, não tem o chave, mano Vem Eu tenho chave, eu tenho Chave é comigo mesmo Chave que abre, chave que fecha Chave que abre Não é jipe não, mano É jipe, ó o gás, ó o gás Que gás, mano Aqui tava safe, que isso Ó o gás aqui É a camionete aqui Não, é o gás vai pegar Pegou Quem tem chave, quem tem chave Nunca que pega, eu, eu, eu Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Falar que vai me pegar, mentiu Nunca que me pega Tá em choque vocês? Vai Roda a vantagem, hein É, roda essa porra aí Roda no meio da rua Fudeu, no meio da rua Tá querendo azedar play Vai Porra Porra, legal Manda todo mundo rodar e anda Tá em choque, velho Eu já fui E aí, choque pra caralho Oi, droga Oi, droga Vamos lá Vamos, vamos Ô, troca o de motorista aí Que eu vou passar debaixo da mão Com certeza Não faça merda Não, caiu, caiu, caiu na árvore aqui Não, caiu, caiu em cima Caiu em cima Caiu em cima Não Mano, tô tropeando o motorista Eu não tô vendo Ah Velho, que isso Porra, por que você tropeou? Tropei, tropei Ajuda, velho Porra, agora ajuda a loja aqui Caralho, tropeu Pega o cover Pudeu, Jesus Matei Olha pra cima, olha pra cima Olha ou não Bata mais Headshot Boa Porra, por que que droparam? Fala no carro Fala no carro Cima, em cima Headshot Lá na puta Boa Porra, olha lá Carro de polícia Porra, vocês droparam no chão Fulha Meu Deus Caiu do carro Porra, não entra em choque não, velho Se entrar em choque, mata o time, mano Esqueceu de botar o cinto, porra Porra, não entra em choque que mata o time e mata bonito Lá vai arrancar aquele carro lá pra nós Foi todo mundo Foi, graças a Deus Tô calda, você tá curando? Pode que não me matou Tem um colete aqui, alguém quer um colete? Tem material de mochila aqui Eu quero Tem aqui, ó Vem cá, pega esse material aqui, velho Você tá onde? Aqui, aqui, ó Tem mais um, tem mais um no carro, esquipe Tô subindo Calma, eu deixei lá Sobe, sobe, sobe Lá em cima Dropa, mata O da primeira árvore morreu ou não? Não Tem muito nele Beleza Um caiu É, eu tirei 50% dele, não matei, olha lá Volta mais um, tá na morte Tô flanqueando, tô flanqueando ele Não vejo Tô sangrando, tô me curando Beleza, fico, caralho Matei, matei Boa, boa Boa, boa Bandagem, não Algum loot desses aí Rabicó tem loot É que o loot aqui é Bandagem, bandagem tem Vamos no airdrop Vamos, vamos Eu vou, eu vou Esquipinho, você me engravida? Tem um colete no chão também aí, ó Porra, velho Pagabundo quer me espo... perma Cadê o colete, Esquipinho? Colete, toma aí Falar que eu não dei colete, metiou Deixa eu pegar uma bala aí Ih, caralho Matou um time inteiro Morreu um time inteiro, velho 5K Caralho Se fosse LOL, a mulher do LOL ia dizer Penta Kill Penta Kill pro airdrop Tô ajeitando aqui ainda, galera O carro bugou, o carro bugou Entendi Tipo em, você tá bronzeado É 5.3 Tá sem gasolina, sua porra, desse carro Quem tem? Vamos, vou subir aí nesse carro Eu não tenho não Eu tenho gasolina, eu tenho também Tá sem gasolina e sem vida 27 de vida Ih, Esquip vai no... Não, eu vou, o Esquip vai dirigindo Tá com o que aí, porra? O vagabundo tá fazendo merda Que isso daqui É sempre, é sempre ele É sempre ele, velho Isso que é Então ele pode trollar ele Ih, o Lego vai tá dentro aqui, hein Carro aqui Carro aqui? O Lego deve tá dentro do posto Carro onde? Eu tenho certeza que eles tão dentro do posto Ó, ar-dropa ar-drope direitinho Alivei um no posto Ar-dropa, tá ali a direita Fica aqui na árvore, dois Desce os de trás aqui Ó, dropei Dropei também Beleza Eu e você por baixo Aí, do lado de fora Eu e você aqui nessa árvore, vai Tá aqui na minha frente Caralho, quase que me explode Boa, boa, boa Era três, porra Caraca, matei Foi bom que a gente tava em mais A flanqueada foi boa Fala aí, Calzão Ô, talvez tava aquele mano que falou Ó, quem acredita Essa Também, né A gente Nós caímos E os cinco ficou de colete dois Não, se A gente azeda essa partida Ia dar ruim, velho Porra Winners 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 Ih, ainda tá bugado Ainda vai ter que Vem atualização e vai atualização 50k de moeda Não, 50k não 50 é muito, né Ó, eu matei Eu tinha matado Quatro até então Com mais um, cinco Eu matei quatro Cinco, cinco, cinco Foi boa, foi boa Cinco, cinco mil, né Você matou quatro também? Nove Alguém mais matou? Eu matei dois Eu matei dois Nove, doze Doze, quinze Porra, dezessete Dezessete Cento e setenta Mil e setenta Dezessete Foi Dezessete K, clã Vambora Posso tartar? Pode Let's go Let's go, dude Falar que não é let's go, dude Mentiu Caramba A Clau tá quase ganhando uma aqui, galera